Pois é, pessoal, aconteceu e a gente não queria que acontecesse, né? O ladrão subiu a rampa no final das contas. Tá aí o Lula subindo a rampa do Palácio do Planalto ontem na festa lá de posse dele, né? Vamos falar aqui nesse vídeo sobre justamente como é que foi a festa. Foi um fiasco danado, foi pouca gente, deu problema, pessoas passaram mal. E adivinha, teve recorde de roubo de celular. Quem poderia imaginar isso, não é mesmo? Essa notícia foi sugerida por OnlyFans do Lula, Lula Bengala botando sem pena 3 o filme e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, como vocês podem ver, a parte mais simbólica dessa história toda da posse dele, que foi a subida da rampa, ele subiu junto com algumas pessoas que ele convidou lá. Aí eu não vou saber quem é, tem um cacique aqui. Enfim, ele falou que subiu com o povo, que o povo botou nele a faixa e coisa e tal. Uma baboseira dessa que não faz sentido nenhum. A gente sabe que a última coisa que tem a ver com o povo é a escolha do Lula lá, né? O que está acontecendo realmente é aquilo que eu falei pra vocês. A informação descentralizada está atingindo as elites políticas no mundo todo. E o que houve foi uma reação dessas elites, o que é normal, né? O pessoal, ninguém imaginou que o socialismo fosse morrer assim de forma sem lutar, né? Sem brigar contra essa força que ele está sentindo. Não vai fazer grandes diferenças. Eu tenho certeza que em muito pouco tempo o ladrão vai descer a rampa e vai ser condenado definitivamente ao que deveria ser desde o início, né? Cadeia, ou melhor ainda, ao ostracismo eterno, né? Mas, enfim, foi aqui a subida dele da rampa e coisa e tal. Como vocês esperam. A imprensa elogiou, falou... Diz que o William Bonner falou que até as nuvens de Brasília estavam bonitas no dia. O pessoal, né, fez o esperado. A imprensa tradicional brasileira, que virou basicamente o departamento de marketing do governo, né? Departamento de propaganda e marketing do governo, repetiu todas as coisas que você esperaria que ela repetisse, que foi tudo lindo, que tudo foi uma maravilha. Nossa, que discurso belíssimo, o melhor discurso do mundo. Curioso, né? Como repete também o que aconteceu com o Biden nos Estados Unidos. O Biden fez um discurso merda na posse dele. O pessoal estava falando, não, que foi o melhor discurso de um presidente dos Estados Unidos e não sei o que lá. Você vê o desespero desse pessoal. Dá para transparecer o desespero desse povo, né? Então, aqui saiu até no New York Times a subida da rampa, confirmando aquilo que eu digo para vocês. A preocupação não é só no Brasil. A seleção do Brasil estava sendo observada no mundo todo. E, evidentemente, a aristocracia política mundial gostou, né? O socialista, a aristocracia socialista mundial, a maior nisso daí. Porque é aquele negócio, o socialismo gosta de se posar como sendo antissistema, como favorecendo o pobre. Mas, ao contrário, o socialismo foi já há muito tempo cooptado pelas elites e é usado para manter o pobre cada vez mais pobre, né? O pobre pode até receber uma migalhazinha de vez em quando, mas ele recebe aquela migalha só quando a pessoa da aristocracia quer, né? Quando o pessoal, quando o político deixa, né? Foi tirado do pobre a capacidade dele de realmente fazer a sua vida, fazer a sua carreira, né? Enfim, está aqui a imagem do Lula subindo a rampa na capa da New York Times. E tem umas imagens aqui impressionantes, né? Olha só quanta gente que tem aqui, né? O pessoal criticando aqui muita gente de vermelho. Mas, gente, o Lula é socialista. Tem até placa já do pessoal, o socialismo no Brasil já e coisa e tal. E elegemos um socialista no Brasil. É o que eu falei para o pessoal. O pessoal está com a imagem errada de que o Lula de agora vai ser o Lula de 2002. Não, não vai ser, não. O Lula de 2002, ele chegou numa boa, numa light, com calma, tranquilinho. Ele já queria o socialismo, lógico, né? Eles sempre foram abertos com relação a isso. Mas ele achava que tinha tempo, não tinha pressa. Agora não vai ser assim, não. Agora vai ser na porrada. Agora ele sabe que tem pouco tempo que vão tentar tirar ele de lá. Então ele vai correr com a agenda toda do socialismo, né? E, de qualquer forma, evidentemente que essa imagem aqui é falsa, né? Todo mundo sabe, né? Mas olha só. Olha aqui outra imagem da Folha também, né? A Folha aqui mostrando. Olha só quanta gente na posse do Lula, né? Que coisa impressionante. Seria uma pena se fosse mentira, né? É o que eu falo para vocês. Nesses grandes eventos, inclusive os eventos de Bolsonaro, é muito importante você ver o vídeo. Não é que não dê para adulterar vídeo também. Dá para adulterar vídeo, mas é mais difícil. Dá mais na pinta, né? Então essas fotos assim, o pessoal hoje em dia tem cada filtro aí do Photoshop que rapidinho você adultera, você enche os espaços e coisa e tal. Aqui no vídeo dá para ver melhor o pessoal chegando aqui. Realmente tinha muita gente indo, mas era uma fila grande só. Usaram alguma ferramenta aqui para expandir a galera e botar. Todo mundo de vermelho. Isso ninguém tem dúvida, né? E outra coisa também é que estavam mostrando a quantidade de ônibus lá em Brasília. E muita gente falando que é ônibus de sindicalista. Sim, muito foi ônibus de sindicalista, não tenha dúvida. Eu não duvido que tenham havido também alguns ônibus que foram pessoas que gostam do Lula e fretaram ônibus e foram para lá e coisa e tal. Mas no final das contas, o que tinha de ônibus de sindicato lá é impressionante. E você pode ver o que é normal nessas manifestações do Lula, inclusive, né? Olha lá o estacionamento do Mané Garrincha ali no estádio de Brasília. O que é normal nessas manifestações do Lula, né? O pessoal já vai com o uniforme, né? Todo mundo vermelhinho, todo mundo com o uniforme do sindicato, porque vocês sabem, né? A gente vai pagar esses ônibus todos. Eu, você, agora com o imposto sindical, pode ter certeza que a gente vai estar pagando todo esse gasto dos sindicatos para privilegiar o Lula, né? Mas mesmo com isso tudo, no final das contas, se você olhar aqui, mesmo na transmissão aqui, não tinha tanta gente não, né? Aquela foto da Folha aqui, o pessoal deu uma forçada de barra, aquele esquema de baixar bem a câmera para dar uma visão muito boa. Isso se não usaram também o Photoshopzinho aqui. E se você olhar a imagem aérea aqui, realmente muito pouco a gente, muito menos que com o Bolsonaro. E aqui também o cara está explicando que não, que na verdade está bem vazio lá, ele mostra que ali na frente até que está bem cheio e coisa e tal, mas se você olhar aqui a parte de trás, está completamente vazio. Ele vai virar aqui, ó. E dá para você ver um monte de gente ali com coisa de sindicato, de MST, está vendo aqui? O pessoal todo mundo com camisinha do MST e coisa e tal. Enfim, é o padrão, é o esperado, gente. Ninguém esperava outra coisa desse tipo de manifestação, né? O Monarque levantou aqui que apenas 45 mil pessoas assistindo a posse do cara que teve a maioria dos votos, né? Então também teve isso, também flopou na internet, né? 45 mil pessoas só assistindo, realmente é muito pouco. Eu não lembro quanto foi a posse do Bolsonaro. Eu confesso que eu não assisti, porque meio que não tem muito por que ficar assistindo posse, né? É uma coisa meio sem graça, mas, de qualquer forma, flopou completamente. Até o próprio UOL reconhece que o show da posse de Lula reúne 280 mil, a menos do que eu esperado. Eles esperavam 300 mil pessoas, foram 20 mil pessoas. É, caramba. É imaginado, né? Está vendo que aqui nessa área aqui, teve um show depois, está vendo esse palco aqui? Fizeram um show com vários artistas ganhando Lei Rouanet, aquela coisa toda. Esse pessoal agora está todo mundo rindo daqui até aqui, né? O Lula vai fazer um tanto de incentivo à cultura que os caras já estão até comprando em arte novo, esses artistas, né? Aí fizeram o show aqui, tinha pouca gente no show, vazio, 200 mil pessoas a menos do que esperado. A desculpa deles é que era tarde demais. E eles falam aqui, porque a maior parte dos ônibus, aqui, o principal motivo de acordo com a organização é que a maioria das caravanas que chegaram à capital federal para o evento de posse, sairiam da capital federal às 22 horas. Por que sairiam às 22 horas? Porque é tudo sindicato, tudo planejado, foi tudo organizado por eles. Então, esquece, teve quase ninguém no show lá. E nada diferente do que a gente imaginava, né? Agora, ainda assim, a festa se mostrou uma tragédia, uma falta de planejamento absurda. Dezenas de pessoas foram socorridas pelos bombeiros, porque estava quente, coisa e tal, mas não deixa de ser uma falta de planejamento, esse tipo de coisa, né? As manifestações pró-Bolsonaro, tem tudo lá. O pessoal tem atendimento médico, tem tudo arrumadinho lá, né? E passaram a perto os apoiadores de Lula com 16 banheiros químicos apenas na Praça dos Três Poderes. Ou seja, tinha pouco banheiro para a galera que foi. Imagina se fosse a galera que eles estavam esperando que iria, né? Aí o pessoal ia morrer mesmo ali, sem conseguir fazer xixi e cocô ali na coisa. Não ia fazer no meio do chão mesmo, porque o pessoal é lulista, sabe como é que é? Faz pouca diferença no final das contas, né? Enfim, olha a falta de organização. O cara que disse que vai agora organizar o Brasil com esse nível de organização, a gente está lascado, meu amigo. Estamos lascado mesmo. Agora, uma coisa que o pessoal gostou. Tenho certeza que o pessoal se amarrou nisso daqui. Teve um número recorde de roubo de celular na festa do Lula. Tenho certeza que cada pessoa que estava ali comemorou quando teve seu celular roubado. Afinal, o ladrão estava só fazendo o trabalho dele, né? Foi tomar uma cervejinha, estava querendo tomar uma cervejinha. O Lula explicou esse padrão para você, né? A pessoa quando rouba o celular é porque ela quer tomar uma cervejinha e coisa e tal. Pô, ele tem direito de fazer isso. Então, eu tenho certeza que ninguém reclamou. Certamente, teve muitos casos de roubo de celular, mas cada pessoa comemorou quando teve o celular roubado. Ninguém ficou chateado. Eu tenho absoluta certeza disso. Porque se não fosse assim, não teriam votado no Lula, né? Lógico, né? A grande surpresa foi o Maduro, que falou que vinha, que fizeram uma pressão danada no Bolsonaro para deixar ele vir. No final das contas, o Bolsonaro falou, quer saber, deixa o cara vir, assinou, permitiu que o cara viesse. E na última hora, o cara não veio. Eles dizem aqui que chegaram a vir os seguranças do Maduro para posse, para preparar a vinda dele, mas na última hora, ele cancelou a vinda. E eu tenho uma suspeita. Vocês sabem que aquela recompensa de 20 milhões de dólares pela cabeça do Maduro continua de pé. Então, o pessoal aqui no Brasil, é aquele negócio. Eu tenho certeza que os militares não iam andar golpe e coisa e tal, mas que pode ter gente olhando para esse prêmio de 20 milhões de dólares e pensando, hum, 20 milhões de dólares, né? Eu passo seis anos na cadeia e depois saio com 20 milhões de dólares. Não é uma má escolha no final das contas, né? Enfim, mas não sei se foi esse o motivo, mas pode ter sido esse o motivo. Ele acabou desistindo de vir para a posse do Lula. É isso que dá, né? Lula é amigo de ladrão, né? Ladrão é amigo de ladrão, todo mundo aqueles socialistas maneiros ali. Enfim, gente, é isso daí. A festa foi aquilo que a gente imaginava. As televisões, você viu pela mídia tradicional, falaram que foi uma maravilha, que estava cheio de gente, estamos comemorando a volta da democracia. Caramba, o Bolsonaro cumpriu tudo da Constituição, saiu, perdeu a eleição, saiu, ok. E ainda assim eles falam que estão comemorando a volta da democracia. Que volta? A democracia nunca foi embora. Sempre teve aqui a hipocrisia. Vocês ficaram o tempo todo criticando o Bolsonaro, chamando ele de golpista e continuam falando isso sem motivo algum para isso. Realmente um absurdo completo. Mas é o que eu falo para vocês. Isso mostra o desespero desse povo. Isso aqui, meu amigo, olha só, cheira a desespero. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.